Fala corretor de imóveis, Franklin Delos falando aqui pra vocês Seja bem-vindo ao primeiro vídeo de 2020 Um ano que vai ser sensacional na minha e na sua vida Se você assim desejar Então, vamos que vamos Eu separei três, três coisas pra falar com você hoje Que eu vou aplicar na minha vida E que você pode aplicar na sua se fazer sentido pra você, ok? Primeira coisa, metas Não vou falar de colocar metas na parede De botar no papel, isso você já sabe, tá? Pessoas sem metas, elas não almejam algo a mais Então, você sabe que você tem que ter metas na sua vida Ponto, acabou, escreve suas metas O que eu quero falar pra você hoje é o seguinte O que que eu fiz de errado ano passado? O que que eu fiz de errado? Que piada é essa, meu irmão? Eu coloquei muitas metas Eu fiquei um pouco desfocado Queria alcançar todas as metas ao mesmo tempo Comecei a focar em todas as metas ao mesmo tempo Então, esse ano, o que eu vou mudar? Eu vou colocar menos metas pra eu ter mais foco nessas metas Então, coloque uma meta em específico que você queira muito Uma meta agressiva Uma meta que te leve a você sair do nível que você está E ir pra um próximo nível Mas coloque essa meta e foque nela Não que você não possa colocar várias metas Mas, por exemplo, você pode dividir suas metas De três em três meses Então, nos primeiros três meses do ano eu vou fazer isso Nos próximos três meses do ano eu vou fazer isso Então, assim, eu não estou pedindo pra você ser pessimista E uma meta só, eu não quero muito Não é isso Eu quero que você coloque sua meta e você alcance sua meta Então, por isso, eu acho que você deve fazer uma coisa de cada vez Então, eu estou falando isso porque foram coisas que eu olhei no meu ano passado E que eu falei Não, pode ser diferente Eu posso alcançar de forma mais inteligente E de forma mais eficaz as minhas metas Não que eu não tenha alcançado as coisas que eu quis Mas, eu acredito que sempre, cada ano, a gente tenta se melhorar E eu acho que é esse o objetivo de todo mundo Então, olhando pro passado Eu acho que é isso que eu posso melhorar no presente Segunda coisa Não é bem que eu não fiz isso, tá? Mas eu quero compartilhar com você isso aqui Muitos corretores me procuram Pra conversar Pra falar sobre o 2020 Como é que vai ser O que a gente vai fazer Vamos gravar Vamos isso, vamos aquilo E, às vezes, colocam objetivos E esse objetivo, ele põe O objetivo é X Mas, como que eu vou alcançar esse objetivo? Qual será o passo a passo? Ele não observa como é que ele vai ter que fazer isso E se isso é mensurável pra ele Por exemplo, eu tenho que gravar mais vídeos no YouTube Tá, é uma meta Mas como eu vou conseguir fazer isso? Então, tipo assim Eu vou gravar, sim Mas eu tenho uma câmera Eu não tenho Eu vou comprar uma câmera Eu não vou O passo a passo Será que tá ao seu alcance Pra você não colocar uma meta muito inalcançável Mesmo sendo simples pra você Então, eu quero que você Sempre que colocar uma meta Agora, pontue Como você vai chegar a esse objetivo Finalizando meta CRM, gente Como eu falei pra vocês As pessoas me procuram e falam Ah, Franklin, eu tô gerando muito cliente O ano começou, tá tudo parado E agora? Eu falei, sim Você passou Em 2019 Atendeu quantos clientes? Cadê esses clientes que você atendeu? Que visitou? Que não visitou? E geralmente a gente Eu percebo que os corretores Não entenderam a necessidade do CRM Tá? Então, aqui na minha empresa A gente já implementou há tempos O CRM Eu acho que isso é padrão Pra qualquer profissional Que realmente queira fazer um trabalho legal Se você não tem Você tá de fato Corre que tá Tá ultrapassadíssimo, tá? Então o CRM Pra você que não conhece É uma ferramenta Onde você cadastra o seu cliente E você tem um histórico E você consegue puxar Relatório semanal Relatório mensal Eu vou fazer mais um Eu vou fazer um vídeo Só falando especificamente De estratégia de CRM, tá? Não é simplesmente se cadastrar E deixar lá Precisa implementar E puxar relatórios Pra que você tenha de fato Entenda o que é que tá acontecendo Quais são suas métricas, tá? Então, gente Eu vou colocar aqui embaixo Uma lista de quatro Três ou quatro CRMs Gratuito Que você pode usar hoje Então comece o seu ano Fazendo o levantamento Dos seus clientes Entendendo o assunto A fundo E colocando ali O histórico desse cliente Pra que você possa Quando você puxar lá Maria, João Não, Maria mora em tal lugar Que é tal produto Pra que você consiga ser humano Com aquele cliente, né? Não ligue pro cara Perguntando a mesma coisa Que você já perguntou A segunda dica Que a gente precisa implementar Executar e fazer Cada vez melhor É essa gerência Essa qualificação E gerenciamento Dos nossos clientes Utilizando o CRM E a terceira e última coisa Pra gente finalizar Logo após eu vou falar do livro aqui Pra você que ficar até o final É Fazer hoje E fazer agora É Quem tá aqui comigo sabe É muita coisa Durante toda a semana Todo dia São muitas atividades E às vezes A gente deixa Coisas pra fazer depois Enquanto a gente podia Fazer hoje E fazer agora Então eu acho Que você pode aplicar Essa estratégia pra você Tudo que você tem que fazer Que vem na sua mente Você pode colocar Fazer hoje Fazer agora E não deixar pra depois Então teve muita coisa Que eu deixei pra depois E chegou no fim do ano Eu não tinha feito Tá Então Eu acho que você Conseguir aplicar Por que eu não posso Fazer agora isso Por que eu não posso Gravar esse vídeo agora Por que eu não posso Isso agora Então fazer hoje Fazer agora Tudo que você pensar Pô, eu quero fazer isso Por que você não faz agora Tá Por que você não para Termina esse vídeo E faz agora O que você tem que fazer Então basicamente São essas três coisas Metas CRM E a estratégia Do fazer hoje E fazer agora Pra finalizar A gente participou De uma coprodução Que a gente lançou Ano passado No Conecto Imóvel Em São Paulo Eu tenho um capítulo Nesse livro aqui Onde eu falo um pouquinho Sobre o método Mártir pra corretores O método Mártir pra corretores Gente, é uma estratégia E é um curso Então se você comprar aqui Você vai saber um pouquinho De como funciona isso Mas só pra resumir E você Dar uma palhinha Do que é esse livro Pra que você comece Sempre que a gente começa A gente tem que A gente compra aquela Pilha de livros E tem que ler Então é uma sugestão Muito importante Específica Do mercado imobiliário Não é só eu que falo Tem 22 especialistas Em vários Em vendas Em marketing Em foco Em enfim Vários pontos Do mercado imobiliário Pra que você possa Consumir isso aqui E ter força De vontade E foco Pra você alcançar Seus objetivos Esse ano Então o link Vai estar aqui embaixo Também Mas pra você Que quer entender Um pouquinho melhor Sobre isso Eu sempre digo Que o mercado Se divide Em dois tipos De clientes Os clientes De 90% E os clientes De 10% 90% dos clientes Estão se preparando Pra comprar 10% dos clientes Estão prontos Pra comprar O que os corretores fazem? Briga pelos 10% Esquece dos 90% O que a gente tem que fazer? Vender pros 10% E não esquecer os 90% Então aqui eu consigo Eu consigo te dizer Como você identificar Esse cliente Pra que você possa Falar com ele Da forma correta Porque a forma Que você trata O cliente de 10% Não é a mesma forma Que você trata O cliente de 90% Eu falei hoje No treinamento A seguinte coisa Quando você liga Pro seu cliente Qual é a imagem Que seu cliente Qual é o gesto Que seu cliente faz Quando ele vê Tocando o seu nome No celular dele Ele faz aquela cara Vixe Ai meu Deus O corretor tá me ligando E atende na mesma hora Então pense nisso Quando você for tomar Alguma atitude Pra falar com seu cliente E especificamente Pense Essa atitude Que eu tô tomando Vai fazer com que Meu cliente atenda E seja Uma ligação Que ele espere E que ele atenda Com Ai meu Deus Corretor X tá me ligando Massa Vou atender Gente boa Ou você quer que ele ache Pô cara chato Me ligando uma hora dessa Então pense nisso E veja A partir desse pensamento Olhe as suas atitudes E veja se isso Tá te trazendo Pontos positivos Ou pontos negativos Hashtag Bora vender Se inscreve no canal Indica esse vídeo Pra alguém que tá precisando Espero que você tenha gostado Comenta Compartilha E Bora vender né Que é isso que importa Não importa falar muito E não Ir pra prática E não gerar resultado Um abraço Eu te vejo no próximo vídeo